Foram três programas de investimentos na educação lançados pelo governo do estado no dia dos professores. O governador assinou a liberação de repasses diretos para as unidades de ensino. As iniciativas foram comemoradas pelos servidores da área. O primeiro programa assinado foi o Equipar, onde cada escola em período integral vai receber recursos para fazer a compra de equipamentos de uso imediato. Como fogões, computadores e equipamentos, de forma ágil. Nesta primeira etapa devem ser atendidos 148 CEPs, que são os centros integrados de ensino em período integral. Outro programa que vai receber mais recursos é o Reformar Goiás, lançado em dezembro do ano passado. Nesta segunda etapa, 936 escolas vão receber algum tipo de reforma necessária. Totalizando investimento de quase 30 milhões de reais. Não existe nação desenvolvida sem desenvolvimento da ciência e da educação. Além disso, serão liberados 100 milhões de reais para servir como ajuda de custo a todos os servidores da educação do estado. Tanto efetivos quanto comissionados e também os de contrato temporário. O pagamento será em dezembro. O valor será proporcional aos meses trabalhados em 2020. Uma somatória de ações para que a gente tenha essa condição hoje de poder fazer os repassos aos diretores, poder dar essa ajuda de custo, que varia de acordo com o tempo que a pessoa se dedica à educação. E além do mais, o programa como kit, alimentação, como a sala de aula toda moderna hoje.